Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente aqui com vocês para trazer mais uma informação sobre a Shiba Inu, que neste momento está sendo negociada 54,19 e está com valorização de 7,31%. Eu vou pedir para você já aproveitar, deixar o seu like no vídeo e também fazer a sua descrição aqui no nosso canal. Eu trago aqui essa informação de que baleias compram Shiba Inu durante um mergulho, adicionando mais de 20 bilhões de moedas, cada uma em suas bolsas. É aquela coisa que a gente costuma falar aqui com vocês, em momentos de queda mais acentuada no preço, aqueles momentos de baixa do mercado, enquanto pequenos investidores que têm pouca experiência com o mercado da renda variável, eles acabam se desesperando e desfazendo das suas posições e vendendo as suas moedas baratas. Grandes investidores que já têm mais experiência acabam comprando nesses momentos e esperando para depois vender aí com uma ótima valorização. Então nós temos que sempre ter esse controle emocional durante os momentos de queda e acreditar sempre no potencial que a moeda tem ou que outras moedas que você possa ter, tenham aí também de entregar para você uma boa valorização e não ficar aí desesperado em momentos de maior queda no preço das moedas. Bom, a matéria que fala que Shiba Inu ocupa hoje o primeiro lugar entre os principais tokens, apesar da última queda no preço. As baleias estão aproveitando ao máximo o mergulho no preço da Shiba Inu, adicionando sacos de moedas ao seu portfólio. Em média, as baleias individuais coletaram 20 bilhões de moedas nos últimos sete dias e a Shiba Inu continua sendo aí o token favorito, o rei indiscutível na comunidade das baleias. Ethereum acabou se tornando a segunda criptografia mais amada na comunidade de baleias. O Shiba ocupa o primeiro lugar há quase um mês e seu domínio entre as baleias, entre os grandes investidores, está aumentando a cada dia. Aqui tem uma ilustração mostrando aqui o ranking das 10 criptomoedas favoritas aí na comunidade das baleias. E aqui a matéria continua falando que os grandes investidores amam Shiba Inu. Durante a primeira semana de novembro, foi relatado que uma baleia misteriosa comprou 750 milhões de dólares em moedas Shiba Inu em um período de 10 dias. Ele encheu religiosamente suas sacolas ao final de outubro até a primeira semana de novembro, e comprou o Shiba sete vezes diferentes. Aqui vai relatar algumas outras baleias que também estão comprando a moeda. Além disso, alguns dias atrás, uma baleia misteriosa transferiu 20 trilhões de tokens Shiba no valor de 1,13 bilhão de dólares. Este é indiscutivelmente o maior movimento de baleia em Shiba em 2021. Para ser mais específico, este grande investidor transferiu 20 trilhões de tokens para um endereço ainda desconhecido. Então pessoal, o que eu gostaria de trazer para vocês com mais esta informação é que grandes investidores continuam comprando quantidades enormes desta moeda da Shiba Inu. É claro que nós devemos sempre avaliar também os riscos que estão envolvidos nesses investimentos. Nós sabemos que essa é uma moeda de altíssimo risco. Sabemos também que o retorno acaba sendo proporcional ao risco. Hoje a moeda está bem barata ainda. Ela teve uma valorização enorme de um ano para cá e transformou aí muita gente em milionário. É como eu sempre digo, talvez se você tiver interesse em fazer um investimento nesta criptomoeda, você pode colocar ali até uma quantidade pequena, vou dar um exemplo aqui, R$100, R$200, você já vai conseguir comprar ali uma certa quantidade razoável para colocar cair na sua carteira. Se caso acontecer na moeda cair muito forte, o valor que você colocou, talvez aí na minha opinião, não deve ser tão significativo assim para o seu patrimônio. Por outro lado, se a moeda continuar a explodir com esses grandes investidores aí comprando quantidades cada vez maiores, vamos supor agora aí que ela atenda aquelas expectativas do mercado e alcance ali o valor de um centavo, com certeza você vai conseguir embolsar um bom lucro também. Tem que comprar e esquecer que ela está aí na sua carteira. Então eu espero que vocês gostem aí de mais essa informação e até o próximo vídeo, galera. Valeu!